E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Pativ e estamos de volta com Plague Inc. Essa série que vocês tanto amam e que eu amo gravar também. Vamos para os cenários oficiais, pessoal. Sim, a gente vai testar hoje o cenário Peste Negra novamente, certo? Que é o nosso grande desafio aí, que é o que a gente não tá conseguindo fazer na dificuldade normal. Simbora, dessa vez a gente vai caprichar. Bom, pessoal, o nome da doença hoje vai ser... Eu não tinha pensado ainda, cara. Eu normalmente já começo o vídeo tendo uma ideia, mas dessa vez... Ah, vai ser meu pinto. Meu pinto vai chamar a doença e aí meu pinto vai dominar o mundo. Ah, ah, ah. Que bosta. Bom, pessoal, vamos lá simbora. Já deixa eu me preparar aqui. Então vamos lá. Eu aprendi bastante coisa, eu acho que dessa vez vai. Bom, primeiro de tudo a gente precisa escolher um ponto de partida. Teve várias pessoas que me falaram de vários pontos de partida, tipo Indonésia, tipo uns picos assim. Eu tô pensando em começar na Indonésia e já colocar resistência frio pra já jogar esse bagulho pra Islândia, tá? Então a gente já começa pela Indonésia, cobre a Islândia e dali a gente vai se espalhando. A Indonésia é um país quente, úmido e rural, ok? Então a gente vai precisar investir em gado. Beleza, então simbora. Vamos começar na Indonésia, então. Vamos fazer as mesmas técnicas que vocês falam pra eu fazer sempre. Deixa eu esperar esse negócio espalhar um pouquinho. Não tem como ser stealth, pessoal. Do jeito que vocês pedem, a doença, né, peste negra já começa com alguns sintomas letais. Ela já começa com um alto grau de gravidade e letalidade, beleza? Mas a gente vai ver algumas coisinhas aí pra deixar ela do jeito mais legal possível. Bom, deixa eu começar aqui. Daqui a pouco eu preciso colocar ratinho pra poder colocar gado. E a gente começar a espalhar essa doença freneticamente pelo mundo. Tem alguns sintomas que ajudam a doença a se espalhar, né? Foi uma das dicas que eu li. Então a gente tem que ficar muito de olho nesses sintomas. E alguns sintomas que dificultam no descobrimento da cura, né? Então a gente tem que ficar de olho nesses sintomas e colocar eles de vez em quando. Não adianta ignorar sintomas. Então, mano, eu tô confiante hoje, velho. Vamos colocar aqui o ratinho. Próxima etapa a gente coloca gado e já coloca a pombinha. E aí a gente já parte pra sintomas e depois pra alguma habilidade. A gente pode saber informações sobre o país aqui. Nova doença preocupante verificada na Indonésia. Então já identificaram a doença que foi chamada de meupinto. É bastante severo e deve ser investigada mais a fundo. Eita, vou investigar meu pinto mais a fundo, rapaz. Cara, os trocadilhos vão ficar impossíveis nesse vídeo. Meu pinto contaminou centenas em Indonésia. Então, beleza. Vamos torcer pra essas pessoas saírem daqui rápido. Eu preciso espalhar esse negócio pelo ar e pela água o mais rápido possível. Então eu preciso colocar essa praga como pneumônica muito rápida, velho. Caos por conta centrífuga roubou, ok. Vamos lá. Tenho que ficar de olho nas notícias também. O pessoal anda me falando isso e tal. Pra tentar influenciar o caminho que o vírus vai pegar, certo? Bom, então vamos contaminar. Meu pinto contamina milhares. Meu pinto contaminou milhares na Indonésia. Que bosta. Tá. Ela é rural, então eu preciso colocar a vaquinha. Mas antes eu quero colocar ela septicêmica. Pra gente começar a espalhar ela mais nela, né? Então pneumônica e septicêmica são as duas coisas que eu preciso colocar antes de qualquer coisa. E a gente... Bom, eles não estão procurando uma cura ainda. Até porque eu acho que ela não... Ih, ela já tá matando, velho. Que inferno! O mais difícil é isso, mano. Ela mata muito rápido. Mas ainda não tá rolando aquele caos de precisar fechar portos e etc. Então eu acho que por enquanto tá tranquilão. A gente tem que deixar o vírus muito complexo, pessoal. Ainda não chegou em países ricos. Então a gente não tem que se preocupar com resistência a drogas. Tem aviões entrando e saindo ainda. A Indonésia começa a trabalhar na cura. Grande bosta. Já que você é a Indonésia e trabalhar na cura, ela vai demorar 157 anos. Beleza. Começou a se espalhar pelo mundo. Vamos tentar chegar na Nova Zelândia, molecada. Nova Zelândia é o alvo. Vamos lá. Coloca aqui na pneumônica. E agora a gente já vai começar a colocar ar e água. São as duas coisas que a gente precisa colocar pra sair dessa ilha aqui do caralho. E já começar a colocar resistência a calor e frio, né? E aí aumentar a resistência a drogas a hora que ela chegar em países ricos. Ok. Vamos lá. Tá começando a se espalhar já. Já tá começando a ficar chatinha a doença. Meu pinto sofreu uma mutação e desenvolveu sintoma infecção sistêmica sem usar pontos de DNA. O que que essa porra que ele desenvolveu faz? É... Deixa eu ver. Coma. Infecção sistêmica. A gente patogênico afeta múltiplos órgãos de tipos de tecidos. Causando infecções generalizadas que espalham o vírus mais rápido e pode ser letal. Eu acho que aumentou a letalidade. Eu fico preocupado. Eu vou tirar a infecção sistêmica dela e usar os pontinhos pra colocar espirro, velho. Espirro não mata ninguém e espalha rapidão essa bagaça. E eu preciso acumular pontinhos. Chegamos na África. Beleza. Meu pinto contaminando mais países. Beleza. Chegamos na Austrália. Indonésia fechou fronteiras, o que é um problemíssimo. Mas beleza. Ainda tem aviões e navios com a doença se espalhando, certo? Um avião veio aqui agora, pra Arábia Saudita, ok? Simbora transmitir pelo ar e pela água. Esses dois pontinhos aqui são muito importantes. Agora a gente precisa colocar resistência a drogas e resistência à cura, né? E endurecimento genético. Simbora. A África tá desenvolvendo alguns pontinhos de DNA pra gente. Um avião passou voando, já atravessou o globo, chegou aqui nos Estados Unidos. Vai começar a se espalhar por países frios. A gente precisa de resistência a frio. Vamos lá. Agora meu pinto está começando a se espalhar pelo mundo, ok? Vamos dar um tempo pro pinto se espalhar pelo mundo. Chegamos no Brasil, pegamos mais um continente. Tamo em todos os continentes. Tamo, beleza. A gente precisa agora garantir que a gente chegue em todas as ilhas, velho. A gente precisa dar um jeito de colocar resistência a frio nela, pra ela ficar mais forte. A vida na Indonésia está começando a mudar devido ao meu pinto. Resistência a frio, resistência a drogas e endurecimento genético, pra dificultar a busca da cura. Ok. Por enquanto tá tranquilo. Nossa, beleza. Dominamos a África, velho. Meu alvo tá aqui, ó. Islândia, velho. Nova Zelândia a gente chegou? Não chegou ainda também. Opa, chegamos na Nova Zelândia. Ai, que delícia, cara. Vamos lá. Vamos lá. Tô mirando na Indonésia aqui, rapaz. E Madagascar já tem? Madagascar já tem. Puta que pariu. Vamos lá. Agora a gente precisa começar a resistir. Mas antes a gente precisa chegar na... Ih, na Groenlândia. Tem? Não, na Groenlândia ainda não tem, mano. Caraca, vamos lá. Eu preciso fazer essa porra se espalhar, velho. Pombinhos... Gado ou Japões? Não. Gado, pombinho. Beleza. Vamos colocar Endurecimento Genético nível 2 pra diminuir a pesquisa. Vamos colocar Tosse também que vai se espalhar mais rápido. Vamos colocar Por Sangue, ok? E agora o próximo vai ser Água e Ar nível 2, velho. A gente precisa fazer isso. O que mais eu tenho como dificultar aqui? Vamos ver. Náusea. Pequena chance de contaminação ao beijar. Beleza. Se rolar algum festival do beijo, é tudo nosso. Meu pinto foi colocado na lista de observação. Meu pinto foi colocado na lista de observação da WHO. Já é perigoso. Os governos foram avisados de que pode se tornar impossível de parar. Ok? Filipinas não chegou nas Filipinas ainda. Eu esqueci de colocar resistência ao calor nessa porra. Vai, mano. Tem que chegar nas Filipinas, velho. Tem que chegar na Groenlândia e na Islândia, mano. Eles não fecharam os portos ainda. Na Europa a gente já chegou. A gente não chegou no Canadá também, mas a gente vai chegar. Vamos lá. Pera aí, então. Beleza. Agora vamos colocar as resistências ao calor. Resistência a drogas nível 2. Mas tá caro a resistência a drogas, hein? Vamos dar um jeito de espalhar. Vômito. Aumenta o risco de contaminação. Ok. Edema pulmonar aumenta a gravidade da doença. E letalidade. Eu preciso aumentar só a contaminação agora o máximo possível, né? Mas, ó, se eu colocar sintoma vai dar merda. Então vamos arrumar um jeito de transmitir melhor isso aqui. Água 2. Não, ar 2 e água 2 a gente vai colocar agora. Vai, bora. Beleza. Estamos evoluindo bem. 13% da cura. Nossa, o bagulho explodiu na América do Sul. Chegamos na Islândia. Puta, a Indonésia tá em anarquia, velho. A gente chegou na Islândia. Beleza. Falta Groenlândia e Canadá. Groenlândia e Canadá. Só dois países frios. Meu pinto sofreu mutação e desenvolveu sintoma suor sem usar ponto de DNA. Cadê o suor? Sintoma suor, suor, suor. A perda de fluido aumenta a taxa de contaminação devido à higiene precária. Mais perigoso em países frios. Ok. Então, resistência a frio número 2. Resistência a calor número... Não, resistência a drogas número 2, porque lá é país rico. Beleza. Vamos esperar pegar uns 50% para fazer o primeiro embaralhamento genético. Estamos se espalhando pela Europa e eu tô torcendo... Mano, Espanha tá liderando um esforço global em busca da cura. A cura do meu pinto está 25% completa. Estamos pegando a África. Pesquisa global focada na cura. Beleza, calma. Vamos ficar de olho aqui. Chegamos aqui na Groenlândia? Não chegamos nem na Groenlândia. Ah, no Canadá a gente chegou. Lindo. Só falta a Groenlândia, velho. A Groenlândia tá recebendo da onde ainda? Pera aí, vamos ver direitinho. Opa. A Groenlândia tá entrando pelo mar, velho. A Groenlândia tá com os portos abertos ainda. Então vamos espalhar essa porra pela água. Beleza. E pro Pulga. Bora. Ok. Vamos ver o que mais a gente pode fazer aqui. Eu vou fazer o primeiro embaralhamento genético. Será que é uma boa hora? É uma boa hora fazer o primeiro embaralhamento genético. 40% e tal. Demorou. O primeiro só. Resistência a quente. Foda-se que os países quentes a gente já dominou. Resistência a drogas número 3. Ok. Bora. Preciso aumentar sintomas agora. Colocar um jeito dela começar a se espalhar mais. Algum tosse. Tipo tosse. Tipo espirro. Tipo bagulho da pele. Cura 50% completa. É. Tá começando a dar merda, meu. Vamos juntar pontos agora. E começar a segurar a cura. Mano. Caralho. A cura tá vindo muito rápido, velho. Só falta o Caribe, Groenlândia e Filipinas, mano. Caralho. Como é que eu vou chegar nesses países, velho? Não tá chegando lá. A Groenlândia ainda tá com os portos abertos. Eu já coloquei água nível 2. Não já é de transmissão? Já, mano. Não tem o que mais eu fazer de transmissão. Eu preciso resistir a cura, velho. Embaralhamento reforçado número 1. Beleza. Agora vai ser cabulosa a destuada na busca aqui da cura. Eu preciso matar uns cientistas, mano. Sintoma paralisia modificado. Beleza. Eu não vou mexer nele porque paralisia é bom que atrapalha na cura. Mano. Mas não tá chegando, velho. Algum pipocou na Rússia. Caraca, mano. A gente tá indo muito bem nessa. Chegamos na Polônia. Chegamos. Puta que pariu. Chegamos na Groenlândia. É agora, hein, molecada? Falta o Caribe e Filipinas. Onde tá o Caribe e Filipinas? O Caribe é na América Central, não é? Não dá pra chegar. Fechou o porto. Genoma do meu pinto totalmente sequenciado. Meu pinto teve seu genoma sequenciado. Isso vai ajudar na pesquisa pela cura. Não tá evoluindo. Não tá voando mais avião infectado. Não tá voando mais navio. Ai, caralho. Essa a gente foi muito bem, mano. A doença entra no país. Ela destrói, velho. Ela destrói. Mas ela precisava chegar no... Não vai chegar na Filipinas. E não vai chegar no Caribe. Puta, que pariu, mano. Mas a gente chegou muito perto nessa, velho. Eles vão achar a cura, eu acho. Vamos ver se não. Agora, na verdade, vai ter mais um país destruído aqui, ó. Já era a Groenlândia, como foi, ó. Agora eu preciso deixar ela mais letal. De quanto já vou perder mesmo? Aqui, ó. Não chegou na Filipinas. Não chegou na Groenlândia. Puta merda, mano. Taca uns sintomas aqui. Vai começar a matar uma galera. Deixa eu ver se eu tenho habilidade pra não. Eu tenho que ser sintoma mesmo. Bom, eu vou colocar inflamação. Deixa eu ver. Vou ter opção pra espalhar um pouco mais. Tipo, diarreia. Acabou os pontos. Agora é só esperar a derrota, jovens. Mas foi por pouco, mano. Foi por pouco. O mundo para, mano. É isso que é foda. O mundo para de funcionar. E a gente não conseguiu colocar ela. Sintoma pneumonia modificado. Meu print sofreu mutações. Pneumonia sem usar pontos de DNA. 95%. Tá prestes a ser distribuída a cura. Esse azulzinho aqui a gente não vai conseguir infectar. Porque a gente não entra mais no país. Tem saudáveis ali e não diminui. Combo de sintomas e projeção de fluidos. Tossos e vômitos fazem contaminados. Soltos e secreções aumentando a possibilidade de contaminação do meu pinto. Vai morrer a população inteira. Mas algumas pessoas vão sobreviver ou não. Achar a cura. Vamos achar a cura. Será que vão achar? Caraca, velho. Nossa, molecada. 99%. Puta merda. Foi por muito pouco. Vamos ver o que mais a gente consegue comprar aqui em cima da hora, assim, na urgência. Dá para comprar hipersensitividade e cisto. Só para aumentar um pouquinho a complexidade do vírus. Vamos ver o que vai dar. Explosão nuclear na Itália. Beleza. Pois é. Falta 1% da cura. Esse 1% eles não estão conseguindo descobrir. Pontinho de DNA. Vou exterminar a humanidade. Curaram. Nossa senhora, a gente foi muito bem, mano. Faltaram dois países, velho. Faltou o Caribe. Que é pobre. Rural. Úmido. E quente. Pobre, rural. Úmido e quente. E a Filipinas. Que é pobre, úmido e quente. Não é rural. Só faltou porque o único jeito de entrar neles é de barco. Então a gente devia ter colocado... Talvez... Vamos analisar o nosso erro agora para o próximo vídeo, pessoal. Acho que o nosso erro foi evoluir ar primeiro do que água. Eu devia ter evoluído água primeiro. Afinal de contas, os portos estavam todos abertos ainda. E talvez eu tivesse alguma chance de chegar neles. Bom, pessoal. Assim que a gente vai terminando mais esse vídeo de Plague Inc. Eu espero que vocês tenham gostado demais dessa tentativa. Mano, eu fumo muito bem. A gente está pegando as manhas do jogo. Cara, esse aqui é o desafio da minha vida. Terminar esse jogo. E também outro desafio da minha vida é colocar nomes criativos em todas as doenças. Meu pinto será erradicado. O mundo sobreviveu ao apocalipse e logo vai erradicar o meu pinto para sempre. Com quase todo mundo morto. Sobreviver terão dificuldade para reconstrução. Pois é, pessoal. O meu pinto foi uma grande doença. Mas infelizmente não dominou o mundo. Eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Se sim, não esqueçam de avaliar deixando seu joinha, o seu favorito. Se inscrever no canal para muito mais conteúdo. Muito obrigado por ter assistido até aqui um link com a playlist de Playgain. Que estará aí na descrição para que vocês possam ver todo esse nosso caminho por essa dificílima praga. Pessoal, muito obrigado por ter assistido até aqui. Um abraço do Patife, até a próxima e valeu!